Já ouviu falar no aplicativo Meu Rio 2016? Essa nova plataforma que reúne informações sobre os jogos, lançou uma campanha que estimula os brasileiros a abraçarem hábitos sustentáveis em seu cotidiano. Olá galera, aqui é Gustavo Borges e tenho aqui uma novidade para vocês. No aplicativo Meu Rio 2016 tem uma grande, mas grande, mas demais assim, uma campanha que se chama Abraça. Você que tem hábitos saudáveis de sustentabilidade, mande o vídeo de um minuto para o Meu Rio 2016 e concorra a prêmios, ingressos olímpicos. Conto com vocês, um abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho